tá lá. Cara, é animal, tá lá. Mas, porra, tem que ter também os caras que tão aqui batendo no outro apegado, os caras que tão numa jornada de crescimento exponencial, os caras que tão numa jornada de captação de investimento, de, porra, fazer coisas diferentes, sabe? Porque tem ideia por aí, né? O Otávio sempre me toca uma questão que ele diz, Pedro, o grande lance é a ideia. Porque quando tu tem uma ideia e tu vai atrás e tu realiza aquilo, mas se tu não tivesse a ideia, tu não ia fazer nada. E vocês tiveram uma ideia e apostaram as fichas naquela ideia. Que nem o Éder do Melhor Envio também, ele teve uma ideia, foi pra dentro do quarto e ele programou uma ideia e mudou, né? Eu acho isso incrível, assim, tem muito poder. Cara, eu acho a ideia parte muito importante do processo, tá? Acho a ideia muito, muito, muito importante, mas eu acho que o Russell, o, cara, a doação, a luta, a persistência, a perseverança, cara, pô, chega lá no início, velho. Cara, é osso, é osso, pô, eu trabalhava no escritório de manhã, de tarde, chegava de noite, cara, eu tinha que me sentar, virar as madrugadas fazendo recursos. Pode ter uma boa ideia, mas se não tiver a persistência, tu não vai chegar no lugar. Cara, e aí tu chega, tu faz o recurso e a pessoa diz, cara, que bosta. É, não, o que eu falo é... Eu vou fazer melhor e, porra, a barreira, ela tem que te servir, cara, como é que eu me desenvolvo, como é que eu faço melhor, como é que eu aprendo. E tu não te limitar ou não ter medo do erro, né? Nesse início, cara, é evidente que tu vai errar pra caceta, mas, porra, como é que tu não teme o erro, sabe? Como é que tu vai pra cima, como é que tu te desafia, como é que tu visualiza onde tu quer chegar, sabe? E o caminho pro sucesso, ele não é uma reta, sabe? Cara, o caminho pro sucesso, ele é de altos e baixos, assim, tipo, então tu tem que entender que, pô, tu vai ter o teu bom momento e tu vai ter a hora de comer o pão amassado lá, tu vai ter a hora de, pô, tiver um momento de frustração absurdo. E, cara, sacode a poeira e vamos pra cima, sabe? Vamos mudar um passo a mais. Sim, não, o que eu falo, Pedro, da ideia é que, assim, a ideia certa movimenta é muito forte, entendeu? Não adianta nada tu batalhar numa ideia errada. Se tu tiver uma ideia errada do passado, um modelo que tu não vai conseguir. Agora, quando a ideia é boa, quando a ideia tem valor nela, ela praticamente, depois dela, tudo muda, né? Só que sem persistência nada acontece. É, eu até te diria, assim, se tu... Eu hoje, tá? Acredito que a persistência é... É fundamental. Vamos botar, assim, tão importante quanto, tá? Porque tu só dá errado se tu desistir. Cara, tu só dá errado... Tudo bem, mas até que surge uma ideia melhor que a tua. Porque, assim, ó, se tu é o cara que ainda tá preso no modelo de negócio, por que que teu amigo não quis abrir o escritório físico? Cara... Tu entendeu? Eu entendi, mas aí o que que acontece? A gente abriu o escritório físico. Cara, o escritório físico podia morrer. Mas a ideia... Pois é. Cara, a ideia ali... É isso que eu tô dizendo. Tipo, a... A persistência salva a ideia, né? Sim, buscar, sim. A persistência salva a ideia. Já nasceram no digital numa coisa que ninguém sabe. Bah, mas ninguém tá vendo aqui como é que vai ser. Cara, se vocês tivessem começado físico, vocês iam acabar... Provavelmente acabar como os outros que começaram físico. Localizado, pra poucas pessoas. Não seria diferente, entendeu? Sim, eu te entendo, tá? Mas aí o que eu acho que vale, assim, né? É... Se tu persistir... Sim. Tu vai ter que, tipo, perceber as oportunidades. Aí o que que... Porque aí o que que é sucesso e o que que é fracasso, né? Essa história, né? Pô, se a gente tivesse aberto um escritório e a gente tivesse recorrendo de todas as multas aqui de Pelotas. Cara, Pelotas tem, eu acho que 1.200 multas por mês. Cara, não é um mercadinho trouxa, assim. Não, não é, não é. Tu faz? Se tu recorrer num bom percentual disso, tu faz um... Tu tem um business. Sim, sim. Provavelmente faturando mais do que a maioria do escritório de advocacia aqui de Pelotas. Sim. Até apareceu um outro doutor multas que cobra menos, faz mais rápido, entendeu? É, e aí o... E aí tu vai ter que ver. Tá, beleza. A ideia segue. Ajudar o motorista a recorrer de um motor de trânsito. Sim, sim, sim. O como, né? O como, aí... Você... Surgiu concorrente pra vocês nesse meio do caminho de sete anos aí? Cara... Tem um site muito parecido, oferece o mesmo serviço?